Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente pra ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo pra ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo pra entender exatamente o que você precisa pra ter esses resultados ou até mais Eu era uma criança viada, assim como o carioca também era, mas eu era mais viado que o carioca era criança viada Eu era criança viada? Eita, eu te conheço carioca Você acha que eu era criança viada? Eu tava com a pastinha aqui, ó É? Eu tenho certeza Você acha que eu era uma criança viada? Sim Sensível Sensível Bicha! Não, não Eu sofri pelas meninas já Ai, queridos Coração é fofo, né? É mais fofo Sofri muito O paté também é sensível Então eu comecei a fazer teatro, patinação artística, tudo que um pai gaúcho quer que seu filho faça Quer que faça, é verdade Isso, um bambolê, uma lambadinha Minha mãe me botou no teatro E daí de lá pra cá, desde 92 Tuve gravata aí ou você saiu de lá? Porto Alegre a partir dos 18 Dos 18, tá Porque daí eu sou a maior de idade que pode ir pra capital, né? Sim Daí eu esperei até essa parte Foi pra capital Mas foi pra fazer teatro, fazer essas coisas? Teatro, eu fiz a escola do Wolf Maia, né? De TV Aonde? Lá em Porto Alegre? Porto Alegre, eu me oferecia pra ele Ele, dum É porque eu não sou bonito, né? Eu pedia pro cara furado me olhar Ele não me olhava Puta cara oferecida Mas você não sabia que tinha escola dele lá em Porto Alegre? Tem, é escola de atores Wolf Maia de Porto Alegre Eu não sabia que tinha Boa maneira Era na época, né? Daí ele falou bem de mim Lá no último dia Lá que ele foi só no último dia Daí eu fui pro Rio de Janeiro Daí comecei a minha vida teatral do Rio de Janeiro Mas ele te indicou Ou você foi pro que meteu o lugar que ele entrou nele? Não, porque ele falou Ah, você é ótimo, investe nisso Investe nisso na cabeça do interior ano, é Vai pro Rio E daí ele foi fazer novela dele em 2009 Mas foi com a cara e com a coragem? Sem dinheiro? Sem dinheiro Que ano é isso? Que ano é isso? 2001 Daí eu passei perrengue Caralho, Diego Passei fome Você passou fome? Deixei o rapaz me masturbar por McDonald's Daí a gente vai indo É o McDonald's de Berlim Não A melhor parte Olha esses caras A melhor parte Eu fazia coisas do tipo Eu ficava no ponto de ônibus Esperando a pessoa Tipo, ah, o ônibus vem vindo Ela jogava o cigarro Eu ia lá Eu ia pro shopping E a galera tava terminando a pizza Eu ia lá e comia Daí esse dia eu não tinha que comer Daí eu tava na Rio Branco Com a 7 de setembro Lá tinha o McDonald's Daí eu fui lá Daí o senhor O senhorzinho O senhorzinho veio E me olhou Olhou pro meu membro Daí ele falou Vamos no banheiro Dentro do McDonald's Dentro do McDonald's Daí ele Caralho Eu tava só olhando A comida Que eu não tinha dinheiro Mas eu queria comer o McDonald's Daí ele foi no banheiro Daí o velhinho Com a mãozinha Daí ele pediu Daí eu deixei ele fazer um negócio Daí Só que ele não me deu Não me deu Não me deu lanche Não ele não me deu o combo Ele me deu só Que mão de vaca Não Que vada puta Então o meu pau Que não vale a pena Não Ah pô Um combinho Pelo menos um McLanche feliz Um trio Caralho Mas é 13 centímetros Triste Ele falou Ele nem sentiu Que são por mim Mas pô Um McLanche feliz Valia né É de uma tristeza Porra Não mas eu fiz um dele feliz né Pô Neu número Mac véio feliz Mac véio feliz Mac véio feliz Muito bom Vou botar no show Mac véio feliz Vem com batata assim ó O ketchup é o maionese Caralho Então você começou a se fuder É um bonito irmão Caralho Eu não sabia Mas tu ficou nessa de fome Mas só essa vez que De fome até hoje Ele continua Ele continua Acabou o pânico E agora eu tô de novo nessa Tá na fome Só que galera Se quiser me pague um co Na próxima Com batata grande né É Ou mínimo Caralho Pelo menos a batata seja grande Então eu vou fazer uma ação Quem mandar a superfete Escrito lanche A gente vai doar Não 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 Bola Vamos fazer o seguinte Cadu Quem botar Quem mandar a superfete Escrito Dando as regras Hashtag Velho do lanche Toda renda será revertida Para Diego Becker Ai gente Vou até mandar pra mim mesmo Quem mandar a superfete Escrito Hashtag Velho do lanche Mas aí tem que ser o superfete No valor das regras Aí Pra poder Pra gente ler aqui 119,90 Tá bom Ó Presta atenção Tem que ser dentro das regras Tá bom Tá lá Pra ler Pra ler aqui tem que estar na regra Hashtag Velho do lanche Toda renda será revertida Para os lances do Diego Becker Para um bom tempo Vai depender da galera Né Bola Gente Pode ser boleta Eu falei pra você acreditar Eu falei pra você acreditar Tudo pode ser O velho do lanche também Porra O velho do lanche Tinha o velho do saco Agora o velho do sabão Agora o velho do lanche É a primeira vez Velho da lancha Tem o velho da lancha Eu sou velho do lanche O velho da lan Tem o velho da van A velha da van tá aqui Tem a velha da van O velho da van Agora o velho do lanche É a primeira vez Ela tem cara de ser velha da van Ela vem de avon Velha da van Velha da van